Bom dia Brasil, olha que friozinho que tá, agora são praticamente 7h45 da manhã E de praxe levar a dona Elza pra drenagem O Ian, o que eles tão me fazendo aqui? Eles tão com a porta aberta aqui Pô meu, o que tá acontecendo nessa casa? A porta aberta E a dona Elza? Será que ela tá pronta? Ô Caio, você já levantou, Caio Você veio dormir, era mais de 12h30, você foi dormir Não, eu cheguei, era meia-noite Você chegou aqui em 12h15, que eu olhei Quem? Eu olhei aqui, ó Eu? O Caio? Você deve estar me confundindo com alguém Vocês pensam que eu sou tonta Você devia estar sonhando e confundir os horários, é normal com a sua idade Tá bom, eu cafundi o horário Eu cafundi o horário, meu lindo Benção, vó, benção Eu cafundi o horário, tá? Eu ia levar o celular, mas não vou levar porque tem que carregar, tá? Porque a bateria é fraca É Então vai, põe ele pra carregar lá Acho que a coisa tá lá no quarto Deixa eu pegar lá então, peraí Não, eu vou por lá, eu vou carregar lá Acordar? É Acordando aí que tiver remédio Hoje tá cruel, Caio É? Eu tomei o remédio agora, quem sabe daqui a pouco passa O vô acordou que hora? Ah, era umas sete horas Ele já tomou o remédio da manhã? Já, já Tomou café? Tomou Ele? Ontem, a noite ele tomou o bruto, Anico Fontura? Ah, eu nem lembro Acho que tomou, nem lembro, Caio Mas a menina Por que levanta ela na cama, vem de mim aqui? É Tá tudo estoque Que hora que você chegou? Faz uns dois minutos Faz uns dois minutos Não, de hoje à noite Ah, onze e meia Onze e meia Ele já perguntou pra mim Você vai levar sua vó agora lá na... É gente que faz massagem, né? Isso Faz massagem Eu não tenho onde ir, Caio Eu não vou não, até lá, não Depois lá tá um frio e eu vou ficar Que jeito? Eu vou trancar aqui Eu vou trancar Vou levar ela lá e já volto Como é que é? Eu vou trancar a porta aqui Vou levar a vó lá E já volto já Eu já volto aqui de novo Não, espera É fazer rápido Uma hora Uma hora o quê? É, uma hora Aí eu volto aqui E na hora que estiver acabando Eu volto lá Tá bom? Deixa eu encostar essa porta aqui Fica tranquilo aí, viu? Daqui a pouco eu já tô de volta aqui Vamos, vovó Nem tomei café Será que tem aqui? Opa, tem café da vó Será que tem café da vó? Opa Café da vó Hum Hum Ontem Eu comentei, né? Pô, vou ir na casa da sogra jantar, né? Aí todo mundo ficou bravo comigo aí Na casa do vó Você não almoça Você não janta Faz desfeita Faz desfeita pro veinho Agora aí na casa da sua sogra Você vai lá comer Todo mundo ficou bravo comigo, cara Pessoal, o que aconteceu? Vamos lá Vamos conversar Vamos aos poucos, né? Eu tive dengue, não tive? Como eu tive dengue? Peraí, vó Quero tomar um cafezinho, meu Vim direto Tá maluco, meu? Então, como eu tive dengue Eu saí da dieta Justamente pra me recuperar E eu tive que comer um pouco de açúcares Carboidratos, etc Justamente pra me recuperar Então Terça-feira eu vou retornar pra dieta de novo Terça-feira Oi Oi, come tomando café aqui, bebê Acordei e não tinha um copo de água pra me servir Nossa, que judiação Que judiação, meu dengue Esse aí é o meu dengue Meu dengue, meu dengue Meu dengue Meu dengue Meu dengue É, deixa eu passar pra ela A folha Tá acabando de ser, sabe? O vô perguntou a hora que eu cheguei pra você? Ô, puta A primeira coisa que ele faz quando ele levanta O quê? A primeira coisa que ele faz quando ele levanta É perguntar que horas do cara chegou Sem ser curioso, né? É, é curioso Bem que você que sabe Aparece os dois velhinhos, é curioso Eu não peguei a chave Precisa fechar aquela porta lá, né? Qual? Pelo ali que sai Melhor fechar Ah, eu vou fechar Vou levar assim Pronto Um golinho do café já me ajudou, já Ai, 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 ai Nossa, o que você tá sentindo, dona Elza? O que a senhora tá sentindo? Não, é que não é junta Junta tudo e jogar fora, né? Junta tudo e jogar fora Eita, vó Mas fica-se tranquila Fecha aqui Põe aqui Vai lá pegar o carro Vai lá pegar o carro Vamos, vai, vai, vai Ai, meu Deus Vamos, você vai sentar lá E vai ficar quietinha Que chave, tu, velho? Que chave? Oxe, já vou voltar aqui Tá Vai lá, senta lá na frente, lá Deixa que eu abro Que eu ligo Que eu faço as coisas aqui, vai Senta lá Bom, meu, eu vou levar a vó na drenagem agora Você viu como é que tá ali debaixo? Eu acho que não é gasolina Ah, é gasolina sim, é ali, ó Tá tendo vazamentinho ali, ó Não é, não? Não, não, é gasolina Ó, pessoal, vocês viram que eu coloquei as carlotas? É Acho que tá caindo essa daí Ixi, mãe Ô, velho aqui Ai, mãe Coloquei umas luzes brancas S4 S14 Shock light Calma, vovózinha Meu amor Senta aí Relaxa Pessoal Eu vou levar a vó pra fazer a drenagem Daqui a pouco nós já tá de volta Eu vou levar a vó pra fazer a drenagem